Sobre as suas indicações, primeiro, uma casa para a ONG crescer foi um pedido feito pelo vereador? É, sim, o pessoal que estão criando essa ONG, ou ela já foi criada, não sei, eles estão precisando de um local para poder se instalar, né? E a prefeitura tem uma casa aqui na rua Getúlio Vargas, que é da prefeitura, que foi adquirida há pouco tempo. Então eu pedi ao senhor prefeito para ele repassar, emprestar-se essa casa até ele se instalar em outro lugar. Porque eu acho que é uma coisa muito boa, que está tirando crianças que mexem com droga aí da rua, né? Então isso vai ajudar muito a nossa população e muitas famílias. Sobre a situação do Biasfortes, precisa dar um jeito na situação que está ali, né? Olha, está fazendo mais de um mês que a firma tirou aquele asfalto lá, fez a compactação e deixou. Fiquei sabendo agora que a firma parece que quer um reajusto, o nosso prefeito não quer dar. Então que ele repasse para que está em segundo lugar, que do jeito que está não pode ficar. É poeira demais da conta, é reclamação, todo dia a gente tem. Eu acho que não é só eu não, acho que todos os vereadores estão tendo essa reclamação dessa poeira naquela rua. Sobre a manutenção da estrada lá da Serra da Mata. Olha, até eu falei bem das estradas esses dias aqui, mas a estrada lá da Mata está péssima. Tem uma taburra lá no alto, principalmente na serra. Depois da serra até que está boa, mas na subida da serra até no alto lá, tem uma taburra quebrada, tem uma taburra de ferro bom, ele soltou, né? E cheia de buraco. E a outra parte que está péssima também é da Ponte Torta até no bairro dos Leandres. Então o nosso prefeito deu uma tensão ali, porque ali se der uma chuva, não passa. O pessoal está tolando em poeira e está cheio de buraco em certos pedaços. José, para que não aconteça novamente um incidente que aconteceu de uma folha seca de palmeira cair na cabeça de uma pessoa, ou foi um pedido feito pelo vereador aqui que a prefeitura retire essas folhas? É, eu já fiz essa indicação já umas duas vezes, então você pode passar na praça aqui da Matriz aqui, aquelas palmeiras estão cheias, aquelas folhas secas. E Deus livre-guarde, quando aquelas folhas caem na cabeça de alguém, vai acontecer uma coisa grave, um acidente grave. E se for criança, é capaz de ser pior, do jeito que essa folha cair, porque é alta demais da conta, e aquelas folhas são pesadas. Então, para evitar isso, a gente fez essa indicação ao nosso prefeito, para ele pedir que a sua equipe, lá do homo xerifado, retire essas folhas.